O trágico acidente ocorreu por volta das 5h30 da madrugada deste domingo, na rodovia PR-158 entre Campo, Mourão e Peabiru. Um jovem de 18 anos morreu. Ele era um dos passageiros do Astra com placas Mercosul. O motorista, outro passageiro, também de 18 anos, e a vítima fatal, identificado como Milon Henrique da Silva de Oliveira, também de 18 anos, e mais dois adolescentes, um de 14 e outro de 17 anos, estavam a caminho de Engenheiro Beltrão, de acordo com as informações. O motorista perdeu o controle próximo ao acesso à pista dupla da rodovia. Descontrolado, o carro saiu da pista, bateu em uma placa e capotou em meio a várias árvores. Equipes da Viapar, SAMU, Corpo de Bombeiros, fizeram resgate das vítimas, que foram encaminhadas a hospitais de Campo Mourão. Fomos estacionados aí para o acidente. O princípio era auto-auto, né? Chegamos no local, verificamos aqui que era um... Foi um auto-anteparo, seguido de capotamento, com várias vítimas, e precisou aí do acionamento de várias equipes. Encontramos aqui no local uma vítima já em óbito, no interior do veículo. As demais vítimas se encontravam fora do veículo, uma em um estado mais grave, aqui por lá, já em cima do barranco, e os outros aqui do lado oposto da pista. Tinham caminhado, estavam conscientes, orientados, com alguns ferimentos. Sargento, nós podemos perceber, esse veículo aqui ficou todo retorcido, com as rodas para cima, uma batida bastante violenta nesse trecho aqui. Exatamente. É um trecho de velocidade alta, mas é um trecho ali onde a pista fica simples. Possivelmente entraram ali com um pouco de velocidade, acima do permitido, e podem ter perdido o controle. E vieram capotar, e pelo mecanismo que encontramos aqui, por onde que desceu, ele subiu uma altura até considerável, passar por cima do guarda-reio, e veio a cair nesse espaço aqui, um pouco abaixo de dois metros de profundidade, entre as árvores, para ficar com a situação que vocês viram ali, com as rodas para cima. Apesar da gravidade do acidente, os quatro sobreviventes saíram sozinhos do automóvel. O adolescente de 14 anos sofreu ferimentos graves, enquanto os outros ocupantes do veículo tiveram lesões generalizadas, mas passam bem. Uma das vítimas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, ferimentos incompatíveis ali com a vida, ferimentos muito graves na cabeça. Também encontramos no interior do veículo uma grande quantidade de sangue, possivelmente ali um sangramento, que ele não veio potencializar ali a morte dele. Fizemos ali os cortes laterais do veículo, para acesso, criação do espaço, para retirada do mesmo do interior do veículo. Sergento, todos jovens, adolescente, dois, um dezessete, outro de quatorze, motorista de dezoito anos, todos jovens ali que acabaram, infelizmente, desenvolvendo esse grave acidente, e infelizmente um acabou morrendo. Qual a orientação do Corpo de Bombeiro, para esses jovens que acabam de tirar a carteira, que estão ainda pegando experiência no volante, ou acessar a rodovia, ou até mesmo dirigir no perímetro urbano de Campo Manoal, qual que é a orientação do Corpo de Bombeiro? Geralmente a gente percebe que as causas do acidente são sempre os mesmos. Muitas vezes a falta de atenção com relação a limite de velocidades, geralmente tem acontecido. Possivelmente, pelo mecanismo aqui encontrado, eles deviam estar a uma velocidade um pouco acima, ou até mesmo, de repente, uma imperícia ali, de repente, o carro pode ter saído, ele puxado de uma vez o volante, vindo a capotar e saindo da estrada. Então, geralmente, por estar começando ainda a dirigir, ter um máximo de cuidado, sempre prestar atenção no que foi aprendido ainda na autoescola, porque o que a gente percebe, às vezes, não só a falta de experiência, mas ali, junto com a imprudência também, excesso de velocidade, excesso de confiança, acaba muitas vezes provocando e sendo vítimas, infelizmente, nesse caso aqui, com perdas consideráveis, perda da vida de um deles. O Corpo de Bombeiros orienta ainda quanto ao consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir. Sabemos aí que, apesar da legislação ser um pouco dura com relação às pessoas que ingerem bebida alcoólica e saem dirigindo, muitas pessoas ainda praticam esse costume e acaba sendo o grande problema hoje do trânsito, o uso do alcoólico. A gente sabe aí, todo mundo sabe que os problemas do alcoólico com relação a alterações do corpo, com relação à reação, velocidade de reação, todas as capacidades do organismo tornam-se um pouco limitadas e algumas alterações psicológicas e a pessoa tem uma autoconfiança, às vezes, muito mais elevada, muitas vezes, onde acabam acontecendo os acidentes. Agora cabe à Polícia Civil, Polícia Rodoviária Estadual apurar qual foi a circunstância que ocasionou esse acidente. Exatamente. Os olhos competentes tomaram aí as medidas cabíveis para maiores esclarecimentos do caso.